Música Vamos aqui então galera com mais um ano de brilho pra vocês Aqui eu vou mandar os salves aqui Pro Diego Almeida, pro Casimim, pro Elton, pro Matheus, pro SuperNihel, pro Luizana Pro Almeida, pro Jairson, pro Dork, pro Treta Pro Sproul Pro Camper, pro Adam Zéado Já levou o primeiro aqui, tá frenético, o bagulho segundo Ixi, acabou as balas, velho E agora, o que que eu vou fazer? Eu preciso de bala, preciso de bala Não faz diferença, eu peguei mais um aqui Ô louco, tá frenético o bagulho, velho Olha isso, olha isso Não adianta não, não adianta Opa, nem Krikashi, meu peixe Nem Krikashi, ele veio três Camper Matador de Camper Pro Pro Camper Nossa, fiquei com um de vida O que que é que is happening here, velho Um de vida, velho, é muita sorte A vida agora demora dois anos pra voltar, né Fiquei médico, nem pra tacar pacote certo, né Infelizmente, velho, tá triste A situação do assalto hoje em dia Que a gente tinha que tirar essa pacote do jogo Mas enfim, vamos aqui Continuar aqui com a nossa gama E foi, opa, roubaram, roubaram Minha skill, velho, não Ô louco, hein Que que é isso, velho Olha ali, rumo, olha ali a alfa Opa, tem garra que trocou no tiro aqui Ele trocou no tiro, não, pera aí, pera aí Vamos ver se isso ia matar Não levei ninguém Nossa, esse pistol, não adianta não Nem clicou, velho, eu nem tenho que apertar o botão do mouse aí Voltando pro Vardinho, lá e acabou A costinha Sempre tem alguém atrás na Camperana ali, velho Infelizmente, mas eu vou voltar aí, pô Eu sou imortal Ninguém vai reviver, sério Beleza Vai, vamos lá, então Vou voltar lá Vai, 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 vai Opa, deu o respaldo Sai da porta, rapaz Sai da porta, pô Pera H-C4 aqui Cegadão Opa, tem cara mesmo Cara ali Tem pacotinho aqui do lado Passando essa mamãe Essa mamãe Eita porra Mamãe que eu fiquei com 3 de vida Eita porra Ah, não morreu, velho Ô louco, velho Toma em 13 barra 1, revives, 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 revives Opa, reviveram Ô louco, ô louco Tá com a mamãe de munição aqui Vamos dar uma recuperada nas balas Tem que manter na cama Uma cepata ali Desemprezou um like a boy Eita porra, foi ruim Acho que dá pra puxar Tá com a fumaça ali Falei mais um Vão doido agora Tô terceiro aqui A minha, ó Quarto Olha o quinto Olha o sexto Olha o sétimo Oito Ah, limpei a cozinha Limpei a cozinha Opa, nove É dez Levei dez Levei dez Caralho, não vou parar não Vou atrás Vem cá, peixe Vem cá, você vai, peixe Opa O décimo primeiro aqui Opa, tem peixe que escondeu daqui, ó Opa Já era, né? Krikraster Nossa Levei geral aqui na cozinha Ah Vamos aí pra 25 barra 1 Velho Frenético Levei 12 kills Frenese Frenese Ô louco Opa Já vamos pra escada do choro ali Olha, vamos lá Escada do choro Ih, o choro A escada do choro Vamos lá Vamos o C4 Cadê o C4 Volta, C4 Volta, volta, volta Eita, parada Minha caixinha muito só Vamos o C4 É pra hoje O C4 O C4 é hoje É hoje Bora, bora, bora Opa Dá um hitmark ali Ah Como é que a C4 voltou, velho? A C4 voltou Ficou preso na parede Tá de brincadeira comigo É só, tá Opa Tem gente na escada do choro Cadê o C4 Cadê o C4 que não volta? Vamos aqui com a escada do choro Opa Não é um hitmark Não é um hitmark não Pô, mata alguém Opa Ganhou aqui pelo menos É a escada do choro Vambora ficar aqui Vem 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 Opa, tem cara aqui Tem cara aqui atrás Vamos aqui por aqui Então Nossa, a galera não tá subindo ali Opa Vai, né Tem que partir, ó Opa Opa Deu certo Eita, porra Muita gente Pop, pop Level 2 Caralho, velho Ô, louco Tá frenetica C4 Vamos aqui pra arrumar o choro Se o 4 voltar Pode ter que amar o choro Tem cara 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 Opa 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 Agachador Agachador de porta Agachador de porta Agachador de porta Aquele toquinho Que é do banquinho Pra porta Não coisar Ai, ai Vamos continuar Arruchando aqui Tá foda Tá foda Opa Tem cara aqui atrás Aqui, ó C4 Nossa Levei Cuidado demais Tá tudo tranquilo Aqui Tá tudo tranquilo Tá tudo tranquilo Nossa Aqui tem 39 barra 1, velho Caralho, velho Tô levando, levando Geral Chegou em rotação Chegou ali Vou calar Tem um choro no chat Ali, velho O cara falou Pra enfiar a C4 Toboga dele, ô louco Eu vou enfiar Então, pei Peraí Pô, 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 pô Pá C4 Calma aqui, então Opa, tem peixe ali atrás Tem peixe ali Tem, tem, tem Tem flag aqui, hein Acabou de correr aqui Opa Acho que já mataram Ele sumiu Do mini mapa Sobeu Vamos ver aqui Calma aqui Agora o bagulho Que é tempo É difícil Ficar em cima Dessa alfa Que é muito difícil Mas vamos tentar aqui, né Vamos tentar com a C4 Hitmark Opa Mas hitmark é foda Pra C4 Isso que eu não conforo Hitmark é C4 Vamos bem Não tem conforo Isso que eu Vamos lá Não matou ninguém Não, mas tá foda, hein Vé Mata alguém aí Porra, C4 Agora vai Não, lembra Ah, me morrer Eu vou me vingar, peixe Vou me vingar, meu peixinho Se você matar Eu vou me vingar Vai cair Parabéns de novo Peraí Peraí, porteiro Peraí, pode mudar Eu tô, porteiro Calma aí Calma aí Calma aí Eu tô com a C4 Eu tô com a dozeu Porra, porteiro Porra, porteiro Ih, agora eu vou com tudo Agora eu vou com o cachorro louco Ó Matei Matei o porteiro Matei O porteiro É que se briga com o porteiro Tomando a C4 No porteiro E já era GG Hitmark de novo Caralho Não, vai Que porra é essa, velho Aí, não Vem que tem a C4 Que é louco, hein Agora você tá com o furo Na piroca Papói É muito fora Da Hitmark de C4 Tem que matar, porra É um explosivo, velho Vamos continuar ruxando Aqui Peraí, ruxando Vai, 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 vai Aí, foi Ô louco Vem, vamos Se vai vir alguém Cadê alguém Alguém vai vir Alguém, alguém vem Alguém vem Ninguém veio Tá foda Arrumar uma brecha Pra passar aqui, né Vamos passar por aqui mesmo Ô Outro camperzinho Resolveu passar ali também Ô louco Esse aí é o rei da camperagem Pra tá ali Certo Esse aí é o campermaster Esse cara aí Nega adivinha, né Nega adivinha Adivinhou o que eu tava passando ali Só pode Ô louco Nega adivinha demais Opa Nem clicou Nem clicou Don't click for me Opa 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 Sniper Sniper que não Sniper Deloca Opa Levamos geral Levamos geral Levamos geral Levamos geral Vamos tentar fazer uma brincadeira Cadê as balas Cadê as balas Que não volta Vamos tentar fazer uma brincadeira Aqui Vamos brincar um pouco Deixar aquilo Vamos ver o que vira Aí, né Vamos ver o que vira Vamos ver o que vira Alguma coisa Vamos levar Uma ali Uma brava Tem cara Campeonando ali Opa Quem é o que vira Pô A gente marca Aí queimou Vai, queima Ah, não Ah, não Granada não Parece que ele resolveu Tacar granada também É, acontece Mas vamos lá Vamos em frente Acho que ninguém vai reviver Ou vai Não, ninguém vai reviver não Vamos lá Esse miliante Aqui, ó Vou arruxar Frenet Se eu quero é vingar Se eu quero é vingar Se eu quero é vingar Não tem ninguém Chegou ali Ei, que operzinho, ó Olha o paredeiro, ó O paredeiro, é o paredeiro Esse cara, ele só pode Pra atacar o parede no fundo do mapa Mas vai ter vingança, pô Caralho, ó Vamos nascer aqui de novo Aqui, ó Vamos para a escada do choro A escada do choro Não deu ninguém Mentira, vou para a alfa de novo Boa tarde, 104 Acho que agora vou conseguir pegar alguns peixes aqui na alfa Fazer uma zoeira aí, né Vamos lá Vamos ver o que que nós arruma aqui Tá meio escondido aqui pra não morrer Opa, e aí o peixe beleto Opa, não clicou também Isso também não clicou não Isso aí é pro peixe lixo Que foi lá falar no PS O cara entrou no PS Lá nós e foi humilhado Ficou chorão O maior chorão da terra Uh, levei geral aqui, ó Caralho, velho Roubaram as minhas kills, cara Que que é isso, hein Ai, ai Roubaram as minhas kills Vamos chumbar aqui Preneticamente aqui É chumbe geral, velho Vamos lá, então Acho que o galera vai nascer na alfa lá, hein Acho que o galera vai nascer na alfa Vamos ficar aguardando Opa, a alfa tá aqui A alfa, a galera vai nascer na alfa Vamos, vamos Acho que é tão bom É um lugar seguro, né Vamos fazer uma trap Olha lá Vamos digitar Opa Não tem mais It's a trap It's a trap Subiu o C4, velho Isso é uma coisa muito Essa é a parte boa do Dominion Chega lá, pega a bandeira E você estoura ela É, galera Morre E você ganha aqui, ó É uma boa Opa Vamos continuar aqui Opa Acho que o jogo Os caras tá querendo virar o jogo Parece, hein Os caras tá querendo Olha isso Será que ele acertou na MC4? What's happening? What's happening? Ixi Eu nasci indo pro lado errado, ó Que que é isso, ô louco? Ai, ai Nasci, nasci, nasci indo pro lado errado Eita, pô Vamos dar a resposta sozinho aqui mesmo Vamos ver que mais arruma aqui, ó Cadê, cadê, cadê? Vamos ver que mais arruma aqui, mas não tem ninguém ali Chegou Opa, tô pegando, tô pegando Ai, quase morri Eita, pô Deu, quase deu ruim, quase deu ruim O jogo não vai voltar tão rápido Acho que eu tenho que puxar com 36 de jogo mesmo Vamos lá Opa Nem clicou, picho Nem clicou Então, irmão, vamos pra lá Nem clicou Mota a tecla da rede linda Cadê as vidas Nossa Vamos trocar no tiro ali Vamos continuar aqui Prando É, tipo Tem que parar Tem que ruxa Não tem que parar Estourada aqui Deixa eu pular aqui um gão doido aqui Opa Tem que parar ali, ó Opa 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 Mas morre 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 Mataram Salvaram É o bonito É agora Que ele morreu ninguém Rer os tiros Ou os tiros Não pegou Sei lá o que aconteceu Vamos aqui Rumo aqui Opa Opa Não clicou Fez que não clicou Não clicou Também Não clicou Também Não clicou Não clicou Não clicou Don't click Don't click Toma incendiário Queima Queima Estão queimando Queimou Ai, como é bom matar Incendiário Incendiário Tá muito OP Depois do pet Galera Eu recomendo Queimou Incendiário Tá muito OP Power Incendiário Tá matando Demais Que é louco Olha aí Ok Como é que eu morreu Com essa granada Oxi Olou Ok Olou Queimou Estranho Olou Ok Vamos aqui Vamos aqui Vamos matando Mais um C4 A galera Vem com C4 É uma boa Uma boa Voltar Paralho Caralho Não deu muito ruim Deu muito ruim Deu muito ruim Deu muito ruim Vamos atjar com a C4 Deu ruim de novo Véu Ah não Cadê a galera Opa, ae, presunto com o firmad. O bagulho tá louco, o bagulho tá louco. Que deshappening, que deshappening. Ah, fui balanceado, tô 64 barra 5 em primeiro, carregando o time e fui balanceado, pô, que que é isso? Esse lado aqui é bom pra atacar o C4, vem pra Bolívia, vamos pôr uma cartinha de blistão estacionar aqui, GG já foi double quilo, sucesso, receber mais outro ali, opa, mais dois, aqui é sucesso, se tiverzinho pra atacar C4 é uma delícia, elevei 6, elevei 6 passos, elevei 6 passos, na verdade agradeceu o balanço automático depois, vamos lá, vamos 3 kill a todo estande, vamos lá, vem, vem pra C4, vem, vem, a C4 é minhota pra você dar os peixes, vem, ae, fisguei o, opa, opa, C4 tá louco, um coral aqui pra não correr risco, um coral aqui, cara, hitmark, não, porra, mata, press kill, press kill, press kill, não é hitmark, não, press kill, press kill, vamos lá, vamos lá, opa, aee, rapaz, pode vir, pode vir, que tem que ser claro, pode vir, que tem ração pra você, fico, otar, tamo O bagulho tá louco mesmo, o bagulho tá insano, hein, o bagulho tá insano, sem parar ali, né. Tá tão foda de jogar, dá pra falar, né, agora vamos matar 100, vamos rir mais 100 aqui, né, tá bom, rir mais 100, vamos lá, vamos dar uma meio de experimento já pra queimar a galera. Tá queimando a C4, ô louco, ô louco, ô louco, ô louco, esse airbush, o airbush bateu no ar, depois bateu, nossa, ô louco, airbush bugado da porra essa, ô louco. Vai morrer, velh, manar C4 ali, opa, C4, mas o não morreu, não morreu, mas cara vai morrer, né, essa, ô louco, não morrer, velho, mano, como que eu não morrer, velho. Passei nada, mano, tá muito perto, meu lindo garoto, caralho. Não dá lookar C4 ali, opa, obeltil fácil, hein. Nesse lado aqui, que é fácil jogar esse lado, isso aí direito com seu gerido, tá. Não vai fugir não, peixe, não vai rever não, opa, não vai fugir também não, peixe. vai morrer os dois, estamos em 76 barra 5, vamos voltar aqui com a nossa força de C4 loucona mesmo, é que o bagulho é louco velho, C4 é o anti-panela do BF4, anti-panela, é o anti-reito, C4 é o famoso anti-reito C4 abre bosta, eu não vou ruxar porque eu vou tentar pra acabar já, não sei o que vai defender a Alfa aqui, olha o cachorro louco, olha lá, a Alfa é meu domínio, é meu corretor eu vou botar pra cá se enfermezando, se não tem feixe de ficar, tem feixe de ficar, opa, opa peixe, opa pisguei olha os peixes, acho que não vou botar pra lá, tá cheio de cara, corre Wesley, corre, corre berg, corre berg, que acabaram de matar ali berg, corre, uh já peguei um, ô louco, hitmark, para de dar hitmark C4 e mata, aí ó, deixa o jeito que C4 é aqui, tem que matar pô, o reviveiro o cara não aceitou, pô peixe, por que você não aceitou o revive vai, deixa eu te matar de novo, ô louco hein, opa, pegou, opa, se eles reviveram eu matei de novo hein, ô louco, já peguei mais um ali, ixi, que merda hein, que merda hein, que merda hein, tá aqui a C4 errada, e matei o time quase todo da granada, o cara levou acho que uns 107 da granada, cê é doido, nossa C4 que o ataque ali foi muito errado velho, ô louco, opa, já era né que ficou, ô louco, tem cara ali atrás tá aqui atrás ali ó, toma C4 aí, que surpresa aí peixe, opa, vamos mandar pro dois ali aqui ó, opa, não, 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 para velho, o cara passou em cima da C4 e não morreu, também tá 85 barra 7, que vai ficar se não me reviver né, provavelmente não vou me reviver, então vamos ir pra 85 barra 7, aí o cara tá com 3 flags, agora por que que eu vou fazer aqui cara, caralho, eu tô me enxergando aí já no time da nossa granifroid aí também né, vamos lá, eu vou me vingar, eu vou me vingar, eu vou me vingar disso aí velho, vai ficar assim não, vai, 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 dá respawn, dá respawn, dá respawn, dá respawn, dá respawn, dá respawn, vou doido, vou cachorro louco, o cara vingar, o cara vingar, o C4 se mata, o C4 se vingar, acabei de inventar isso, que é um negócio, vamos ruxar aqui, eu vou doido, eu vou cachorro doido mesmo, não importa a vida não, não importa o life não, o C4 é tripouquinho, eu falei que ia me vingar né, olha lá, me vinguei, vinguei, me vinguei, com estilo, mandou para C4 ali, opa levei mais dois, uuuu, com o cara, haha, quem está, vou ruxo mesmo, ruxo mesmo, eu vou matar todo mundo, eu gosto, sou vingador, eu sou doido, sou moleque doido, opa, e aí peixe, e aí, oxe, oxe, morre, morre diabo, morreu, Maitinho com o camperzinho aí Então a gente já tá aí Vou guardar a link Tá terminando a nossa GAMIPRES Chegando aí no Finalzinho dela 91 Barra 9 vai acabar aqui já Então é isso galera E essa chumbação de hoje galera Foi um oferecimento do clan Varg Chumbamos você e você chora É assim até a próxima Chumbação online Uuuuh Tchau, tchau. Tchau, tchau.